E aí, rapaziada do meu canal, como é que vocês estão, vocês estão bem? Bom, moleque, eu tô trazendo mais vídeos aqui, né, mano, no rebaixado Elite Brasil, né, mano, de versões antigas, mano, versões antigas aqui, velho, que cê é louco, mano. A nostalgia muito grande aqui, né, velho, pra quem jogou esse jogo aqui nesse começo aqui, né, mano, é, eu tenho muito, eu tenho alcance de trazer mais vídeos pra vocês naqueles jogos, né, porque os mapas eram diferentes, eu já trouxe até vídeo com eles, família, já trouxe até um pouco de vídeo com eles aí, beleza, família, vocês podem procurar o canal aí que tem, e, mano, eu vou trazendo esse mapa aqui, o mapa atual do jogo, porque é o mapa atual, o mapa que é o jogo que explodiu, foi esse mapa aqui, é o que a rapaziada mais conhece, então eu vou trazer, mano, o jogo antigamente aqui, mano, tem vários tipos de cara aqui no jogo aqui, mano, é o menu, é bem parecido com o Carlos Embaixado Online, pra quem não conhece, é o jogo online da SEB Games que ele tem, né, é o mesmo, é o mesmo intuito, né, velho, o mesmo intuito do Rebaixado Brasil, tendo o Carlos Embaixado, só que o jogo é online, mano, é o mesmo menu, velho, mesma coisa, vamos apertar aqui, jogar, família, e vamos mostrar, essa é a grande nostalgia pra vocês aqui, mano, pra quem jogou o Rebaixado Elite Brasil, no começo, mano. Mano, já tô aqui no jogo aqui, mano, e essa nostalgia muito grande aqui, tá aqui na frente do nosso personagem aqui, família. Mano, eu fico muito feliz, nostálgico, mano, que eu trago esses vídeos aqui, porque eu lembro que eu comecei meu canal, velho, gravando vídeo de jogo aqui, né, mano, era muito top, né, muito top mesmo aqui, velho, gravar uns vídeos ali, muito top, tipo, nunca quis esperar que ia dar tão certo assim, mano, não gostou, velho. É, graças a Deus, por causa desse jogo aqui, mano, que eu sou, tem esse canal, que eu sou muito feliz mesmo, família. Bom, mano, vou mostrar pra vocês aqui, mano, dá pra ver que os botãozinhos, olha como é que era, família, bem pequenininho, ó, era muito top mesmo, é que amarelinho, olha como é que era, muito top mesmo aqui, ó, sistema de dança aqui, ó, quem lembra dessas dancinhas, quem lembra dessas dancinhas, velho, que tinha no Rebaixo do Brasil, mano, e também do nosso personagem também, né, mano, o Cleiton, né, família, aí, ó, personagemzão brabo aí, ó, tinha vários tipos de dança aí, só que, felizmente, em tirar essas danças, mano, olha isso aqui que top, velho, quem lembra disso aqui, mano, mano, eu acho que dessa época o jogo era mais claro, né, velho, tipo o jogo, né, mano, agora atual é um pouco escuro, né, velho, é um pouco mais claro, dá pra ver que é um pouco bem mais claro, ó, como é que era, mas era top também, velho, ó, sério, olha isso aqui, mano, muito zica mesmo, vocês querem muito nostálgico, né, mano, vou mostrar pra vocês muita coisa aqui, né, mano, que mudaram, né, velho, mano, eu já vou primeiro passar aqui no posto de gás, né, mano, que eu tô percebendo que não vai dar muito, e essa velha aqui já tá naquela chamada reserva aqui, não, tá um pouco abaixo, né, mano, vamos lá, mano, eu vou partir, vamos entrar aqui, ó, na série auto-espécie aqui, mano, não, velho, eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui, mano, que eu falei no último vídeo aí, falando sobre o jogo antigamente, e agora eu tô trazendo aqui, jogando com vocês, mano, isso aqui, eu tô com certeza que ninguém quase lembra, mano, que é isso aqui, ó, olha isso aqui, família, nossa, isso aqui é dessa época que tinha essa plataforma aqui, velho, ó, nós pegava e subia aqui, ó, apertava em cima, mano, e o negócio subia, velho, nossa, olha, isso aqui é muita nostalgia, velho, né, até hoje eu lembro quando eu tava gravando no Rebaixo Brasil, mano, tinha isso aqui, né, velho, eu estou trazendo o vídeo, né, mano, lembrando um pouco das antigas, de como é que era, família, olha só, mano, que zica isso aqui, mano, quando ela saía, o carro baixava, a plataforma baixava, ó, era muito top, enfim, isso aqui, mano, isso aqui é uma das coisas, mano, que o SEB tem que trazer de volta, mano, isso aqui era muito top, hein, isso aqui, velho, era muito top, mano, acho que aquele negócio do canto, acho que não tem hoje em dia, né, mano, mas a decoração tá praticamente a mesma coisa, essa plataforma tem que voltar pro jogo, hein, mano. Olha só isso aqui, mano, o que que era, mano, ó, isso aqui, mano, é uma coisa que é o mínimo detalhe que tinha no mapa, era um detalhezinho meio pequenininho, que muita gente não via, mano, que muita gente não sabia, cadê? Deixa eu procurar aqui, mano, que no caso é isso aqui, família, tinha uma bola bem aqui, velho, a bola de futebol, galera, nesse campinho aqui, ó, olha que dói essa bola de futebol, velho, aposto que ninguém muito, ó, e dá pra chutar ela, mano, ó, como é que eu vou apostar, velho? Ih, tio, chuta não, hein, vou pegar o carro aqui, mano, na época, mano, eu tinha uma ideia de fazer um vídeo bem assim, mano, é futebol com carro, tá ligado? Alguma coisa bem assim, eu vou fazer um vídeozinho de fazer um futebolzinho com carro, jogando futebol com carro aqui, velho, só que eu achei que não ia ter tão legal aí, a bola não, a gente dá pra chutar a bola aqui, ó, só tá não, passar por cima com o carro, né, velho, olha isso aqui, sério, que a bola se mexe, velho, o que eu achar mais legal é que a bola se mexia, mano, ó, que zica, hein, que queda top, hein, velho, vamos passar ele na loja de roupa ali, né, mano, aqui também, olha como é que também era a carretinha também aqui, ó, o lugar pra me tirar a carretinha era bem aqui, ó, e tinha a plataforma minha aqui, essa plataforma aqui, ó, subindo a carretinha, e modificava a sua carretinha aqui, né, mano, praticamente mudou nada aqui, né, mano, mas também eu achava bem dólar também voltar isso aí também, que o sistema aí era bem da hora, vamos passar aqui na loja aqui, né, mano, a loja de roupas aqui, mano, que nessa loja de roupa aqui, mano, eu acho que deveria voltar um sistema aqui, mano, que era um sistema de roupas aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vai dar o carro aqui, mano, comenta aí, fome, vai comenta aí se você tá gostando desse vídeo aí, né, mano, tem que comentar aí bastante, mano, deixa o seu likezinho aqui, deu muito trabalho esse vídeo aqui, mano, pra baixar essa versão, deu um trampo cabuloso, velho, que eu não imaginava o quanto, velho, olha que legal, velho, vamos ver aqui, mano, nessa época aqui, mano, tinha esse personagem aqui, mano, só que hoje, infelizmente, ensinou esse personagem chamado Clayton, mano, por mim, mano, o Seb tem que voltar com esse personagem aqui, velho, que era muito top nesse personagem aqui, ó, ó, antigamente, mano, eu escolhi o corte de cabelo, olha que top, dá pra escolher o corte de cabelo, colocar um boné na cabeça do cara aqui, ó, ó, hoje eu vou escolher um corte de cabelo aqui, mano, é esse aqui, esse aqui tá chave, hein, vamos colocar um óculosinho aqui nele aqui, ó, óculosinho, cadê? Eu quero um óculosinho vermelho aqui, aí, vermelho tá chave, hein, vou colocar essa blusa aqui, vou colocar as blusinhas top nessa época aqui, hein, vou colocar esse aqui também, esse aqui tá da hora, hein, é um shortzinho aqui também, ó, tem umas calcadinhas aqui, dá pra colocar no cara aqui, ó, personazinho, vou colocar esse aqui, mano, ó, nuvo eu não vou colocar não, porque é meio que de motoca, né, velho, não vou mudar de moto, e, e cadê? Vou colocar um tênis aqui, ó, nossa senhora, ficou chave, hein, ficou chave, hein, só que eu acho que, é, vai ficar assim mesmo aqui, vai ficar assim mesmo assim, nossa, esse aí que dá pra modificar o personagem, nem parece o Cleituzinho das antigas, era top, velho, o CEP tem que só ter que voltar com o sistema de personagens, né, mano, de modificar roupas, cabelos, e os personagens, mano, hoje em dia não praticamente não tem nem isso, né, velho, hoje em dia é uma roupa fixa, né, você vai escolher uma roupa fixa lá, deixa eu ver aqui, mano, deixa eu colocar de noite aqui, velho, de noite também era top, hein, família, nossa senhora, mano, muito nostalgia isso aqui, velho, vamos ver aqui pro fundo do mapa, mano, que aqui era, era bem que que vinha, mano, era muito louco mesmo esse aqui, ó, nossa, olha, velho, tipo, mano, tinha pouca coisa na época, tá ligado, mas dá pra fazer uns vídeos em top pra vocês aí, mano, ó, tipo, eu fiz um vídeo meu, o meu vídeo meu foi no Rebaixo Brasil, aí depois eu joguei um caos e baixo online, gravei muito vídeo no caos e baixo online, depois eu liguei, e optei por Rebaixo Brasil, gravar mais vídeos e baixo Brasil, que tinha mais funções, mais coisas bem legais, na época a favela é pequenininha, isso aqui era muito top, comenta aí, família, se vocês foram dessa época aqui, se vocês eram dessa época aqui, mano, comenta aí, mano, deixa o seu like também, se você gostou do vídeo aí, né, mano, então, galera, mano, se você gostou desse vídeo aqui, né, mano, já vai metendo no seu like aí, se inscrevendo no canal, e ativando os notificações que a gente tá lançando dois vídeos top pra vocês todos os vídeos nesse canal, beleza, família, muito obrigado pra quem ativou o vídeo até o final, valeu, é nóis, fui, vou passar aqui, mano, aqui é só o número do Messi que consegue passar aqui, ó, cadê, aqui, ó, aqui eu já tô ligado como é que passa, e aí e aí e aí e aí Ah, ah, ah